O Robson, então, o Robson, para vocês verem, quando eu falei aqui, estou afim de vender, ele já clicou, então ele já está familiarizado com o operacional, como a gente está fazendo aqui, e aí ele já pegou o trade, então quero que vocês também comecem a ter esse entendimento aí, para quando a gente falar aqui, estou afim de vender, mesmo que a gente tome stop galera, esse operacional aqui, explicando para os mais novos aí, para não se assustar, muitas vezes a gente vai tomar mais stop do que qualquer outro operacional, mas a grande questão é que os nossos stops são curtos, olha aí, o Silver pegou 680 pontos, então os nossos stops são curtos, e aí vocês, quem está na sala onde é presente, percebeu que quando a gente pega, né, um alvo aqui que era de 350 pontos, se tornou um alvo de 700 pontos, né, essa operação aqui agora também que deu de ponto, seria de 350 pontos, então às vezes ela dá um alvo maior de 500 pontos, então a gente paga os nossos stops com sobra, bastante sobra, tá? Então, para vocês aí já ir ficando esperto aí. Bom, vamos lá, racional das nossas entradas aqui, tá galera? Primeiramente eu vou mostrar pelo 15 minutos aqui, né? O que a gente tinha aqui em primeiro lugar, tá? Qual é a minha visão? A minha visão visão é que eu tenho esse topo aqui, tá? Eu tenho esse topo e eu tenho esse fundo aqui, galera, opa, opa, eu tenho esse topo e esse fundo aqui que marca o meu suporte e aqui a minha resistência, como todo mundo sabe, tá? Então o que que acontece? Para a gente subir, a gente tem que ganhar isso aqui, para a gente descer, a gente tem que perder esse fundo, isso aí todo mundo sabe, né? O que aconteceu aqui dentro é tudo movimento interno, então a gente pode trabalhar aqui dentro compras e vendas, por quê? Porque a gente está dentro de um range, e estando dentro de um range, como que a gente opera? A gente opera em zona premium venda e zona de desconto compra, simples assim, não tem alteração nenhum, é isso aí, é isso aí, só. E pronto, né? Só continuar com o barulho. E aqui, galera, o que que aconteceu? O 15, no movimento interno, ele abriu fazendo um choque aqui, ó, tá? A gente tem esse choque, certo? Ele vem até o fundo e não rompeu o fundo. Fundo que não rompe, que não tem força, o topo que não tem força para romper o fundo, ele acaba por se tornar liquidez. Então ele veio, testou e voltou a subir, certo? No que ele subiu, ele vem testar a retração desta pernada, que a gente tem que marcar, tá? É um gap, mas a gente tem que marcar, porque tem negociação dentro do gap. Então, é uma pernada, ó, uma pernada, que ele vai voltar para testar. Voltando para testar, o que que a gente vai buscar aqui? A gente vai olhar para a venda, tá? Ou seja, com a expectativa de que ele acabe por romper. Mas se ele não romper, a gente vai reagir ao que o gráfico está fazendo. E o índice, olhando uma tendência macro, ele é compradora. A gente vem fazendo isso aqui. A última quebra de estrutura, lembra lá do papelzinho lá? A última quebra de estrutura que a gente tem é de alta. Então, se a última quebra de estrutura é de alta, eu sou compradora, não sou vendedora. Indiferente de qualquer coisa. Indiferente de eu estar operando uma correção, eu estou operando um range. Eu tenho que identificar a minha última estrutura. É o primeiro ponto. A última quebra. A última quebra é compradora. Então, eu sou comprador, não sou vendedor. Tudo que for para cima tem mais chance de dar certo do que para baixo. Tá? Bom, identificando isso, sabendo disso, a gente vai para o nosso gráfico de operação. Deixa eu só marcar aqui esse camarada aqui, sem sair de barco. Deixar ele marcar. Qualquer coisa, pessoal, pode perguntar aí, tá? Não se acanem. Ó, acima de 50%, eu estou marcado aqui em uma zona de oferta. O índice vai lá e bate nessa zona do 15. Ah, Marcio, mas se eu quisesse vender aqui, eu poderia? Poderia. Não estaria errado. Lembrando que uma perna de impulsão tem a sua correção e uma perna de correção tem a sua retração. Então, eu tenho que marcar a minha retração, certo? O índice bateu lá. Está quebrando estruturas de fluxo para cima. O que eu teria que esperar aqui para fazer uma venda? Ele fazer um choke, que ele fez aqui, certo? Voltar numa zona de oferta, que eu teria que marcar aqui uma zona de oferta, tá? Qual seria a zona de oferta mais visível aqui? Eu não gosto desse tipo de movimento, tá? Então, por isso que eu nem marquei. Mas, se eu fosse marcar uma zona de oferta, seria esse camarada aqui. E o stop dessa operação? Acima do topo. Aqui, tá? 150 pontos para cima. Se eu quisesse deixar acima do topo, 75 pontos. Meu alvo seria ou os 50% do movimento, ou a minha pontuação. 350, ou 450, ou o fundo aqui, tá? Como vocês achassem melhor. Mas, como eu falei, eu não marquei essa operação porque eu não gosto desse tipo de movimento. Então, eu não marquei. Mas não estaria errado, vocês faziam a venda. Diante disso, o que eu identifico nesse movimento? Aqui, galera. Liquidez. Para mim, isso aqui é liquidez. Estava marcado. Então, eu já fico observando essa liquidez aqui em cima. E a hora que eu identificar em qual ponto esse gráfico vai parar aqui embaixo, se eu entrar nessa compra e ele começar a subir, eu tenho chance de consumir isso aqui. Então, aquela hora eu botei aqui como liquidez. E marquei esse camarada aqui, ó. Eu posso entrar aqui nesse trade e deixar meu stop aqui? Posso. Não estaria errado. Mas, corre o risco de ser estompado, como aconteceu. Porque o stop é muito curto. 50 pontos, o índice está com mais de 150 pontos de volatilidade todo dia. Então, o 50 pontos corre o risco de eu ser estopado. O que é o ideal aqui? Stop técnico. Então, entrar na operação, deixar meu stop técnico assim. Quando ele andar, aí eu puxo para o 0 a 0. Sempre me protegendo abaixo de um fundo. Então, aqui. Quem entrou na operação aqui e deixou o stop técnico, não foi estopado. Ele veio, consumiu a liquidez que tinha que consumir e explodiu. E fez o quê? Consumiu essa liquidez aqui. Por isso, nesse movimento forte para cima. Olha aqui como é fácil da gente identificar movimento institucional. Olha esse quendo aqui. Isso não é um quendo institucional? Um quendo institucional. Consumiu a liquidez, pau, para cima. Diante disso, gráfico de 15 minutos. Eu estou operando um range, galera. Lembra sempre disso. Meu range aqui. Esse é meu range. Acima de 50%, eu sou vendedor. O que eu tenho acima de 50%? Eu tenho que localizar as zonas. No 15, eu tenho um embalas. Aqui. Posso baixar por 5 e tentar buscar uma outra zona. Aqui. Ou posso... Eu tenho que achar uma zona, galera. Entendeu? Achei uma zona sempre. Olha lá. Eu tenho esse cara marcado aqui. No 15 minutos, eu também tenho o mesmo cara marcado. Um minuto. Eu espero... Eu nem falei de manhã na revisão. O que eu tenho que esperar? O meu gráfico tocar nessa zona. Ele tem que tocar aqui. Não pode... Sem ele tocar ali, não me resolve. Bateu na zona do 15. Liquidez. Identifiquem a liquidez. Eu tenho liquidez aqui. Se eu tenho liquidez aqui, o que eu quero agora? Achar um ponto de entrada. Para eu pegar esse trade. Meu ponto de entrada aqui em cima. O índice quebra o fluxo para cima. Quebra o segundo fluxo para cima. Ao mesmo tempo que ele quebra, ele reage. Ele faz um fecha fora, fecha dentro nesse topinho aqui. Fecha fora, fecha dentro nesse topinho. E me dá um choke. Aqui. No que ele me deu um choke agora, o que eu preciso? Eu preciso de liquidez. Eu preciso que ele stope alguém. Para eu poder entrar nesse trade. Márcio, poderia marcar esse cara como uma zona de oferta? Poderia. E entraria no risk-enter. No 50%. Aqui é uma entrada de risco. É uma entrada adiantada. Tá. E como que vai ser agora para me identificar a liquidez? Ó. Está vendo aqui? Esse cara suipou. Desceu. E esse cara suipou. No que ele suipou e voltou. Para mim, ele confirmou. Ele foi lá e consumiu a liquidez desse cara. Desceu. Candle. De confirmação. De rompimento. Rompeu com o corpo. E aí eu tenho um inside bar. Aí eu falei para vocês. Estou com vontade de vender aqui. Pão. A mercado. A entrada é a mercado. É rápido. Não dá tempo de... Não dá tempo de você botar uma ordem apregoada e esperar voltar. Não. Aqui tem que ser a mercado, tá? Quando voltou, esse voltou, entrou na zona, ameaçou voltar, clica mercado mesmo. Entra aí. A venda. E o estoque. Tá? Ele foi lá embaixo e buscou a zona. Tá? Deu 700 pontos aí. 500 pontos, não dizia assim, para quem vendeu. Saiu. Quando a gente pegou 680. Tem gente que pegou mais. Tá? Beleza. Bom. Dito isso. O que nós temos aqui, galera? Num movimento interno de 5 minutos. Topo. Fundo. Topo. Quebra de estrutura de 5 minutos. Se eu tenho uma quebra de estrutura de 5 minutos, o meu fundo a ser perdido é esse. Se eu não perder esse fundo, eu continuo subindo. Tá? E assim por diante. O gráfico vem aqui, parte. De manhã nós estávamos falando sobre liquidez, eu expliquei para vocês. Ele tende a suipar para um lado, suipar para o outro e ir para o lado que ele está fazendo tendência. Ou seja, estamos subindo, tá? O que aconteceu aqui? Eu tenho um gráfico que bateu numa zona de demanda. Fomos 5 minutos para vocês entenderem. Olha, tem um order block aqui. É um order block forte. Por que ele é forte? Porque ele fez um rompimento aqui. Então, é um order block forte. Um minuto é onde eu vejo a manipulação. O gráfico veio, bateu na minha zona de demanda, aí eu fico olhando. Ele bateu aqui. Meu último rompimento está aqui. Eu tenho esse topo aqui para ser ganhado. Se ele não ganhar aqui, ele não vira. Ele começa a fazer topos e fundos, tá? De lateral, olha. Topo, esse topo perto, esse topo perto, esse topo perto. Não tem topos ascendentes e nem descendentes, tá? O que eu fico olhando? Eu fico olhando para que lado ele vai suipar, certo? O que ele faz? Ele vem, suipa, vai lá e suipa o topo. Faz o choke. Agora eu tenho um choke. Quando ele fez o choke, ele me confirmou que agora eu tenho fundo, topo, fundo rompido e um choke. E ele vai voltar na zona de demanda. O que eu fiz? Eu marquei para vocês aqui a zona de demanda. Estava marcado, ele foi lá e suipou. Voltou na zona de demanda, tá? Aí entra no trade. É garantia que ele vai subir? Nada é garantido nesse mercado, galera. A gente está apenas fazendo leituras, tá? Nesse caso aqui, o stop abaixo do fundo, 65 pontos. Andou 200 pontos, bota no zero a zero e seja o que Deus quiser. Projeta para cima e veja como que vai dar, tá? Então esse é o racional das nossas operações de hoje, certo? Quando ele não rompe o topo, esse fundo agora aqui, não rompeu esse topo, tá? Ele deveria ter rompido. Se não rompe, isso aqui vai virar liquidez na parte da tarde. Ou agora mesmo, não sei. Então vai utilizar aí o que tem. Então esse é o racional das entradas de hoje, galera. Espero que todos tenham entendido. Vou mostrar agora pelos cinco minutos como que daria as entradas. Deixa eu apagar esse monte de desenho aqui. Pelos cinco minutos, tá, galera? É a mesma coisa. A gente não tem perca de fundo. E a gente não tem ganho de topo. Com isso, o que a gente vai observar? A gente vai vender nos extremos e comprar nos extremos. Certo? Ele precisa perder um fundo ou ganhar um topo. Aqui, galera, o que a gente tem? A gente tem a máxima e a mínima. Um pílito. Então eu tenho um... Eu tenho aqui um choke. Por que eu tenho um choke? Trocou a característica, tá? Se ele trocou a característica, ele vai voltar em algum momento. Na zona de oferta. Então, bateu. O que eu marco? Eu vou procurar... Algo... Acima de 50% Para tentar uma venda. No caso aqui, eu tenho swap zone. Que é o mesmo inside bar. Bateu na zona. Se eu estou entrando pelo risco, eu entro aqui, tá? Stop de 150 pontos. Certo? Ele vai lá e dá alvo. Por que alvo curto nessa compra? Porque aqui eu tenho uma quebrinha, uma base, tá? Então eu tenho que cuidar disso. As bases, elas param o gráfico às vezes, tá? Deu o primeiro trade. Depois aqui, galera, tá? Ele vem, fez a correção, certo? E voltou a subir. Teria uma compra aqui pelos 5 minutos? Não. Não, não vejo compra nenhuma aqui pelos 5 minutos, tá? A partir daqui, desse rompimento, fez um embolco, quebra de estrutura. Quebrou a estrutura do 5. O que eu vou fazer? Eu estou de olho lá no topo, porque aqui eu já estou acima de 50%. Ó. Tá? Então lá no topo. Ele só cutucou lá em cima. Por que que ele só cutucou lá em cima? Por que que ele não foi em 50%? Embala-se aqui embaixo, tá? Ó. Fiquei sempre esperto nisso. Tem um embala-se aqui. Então tinha bastante contratos pra ser fechado aqui. Tá? Venda. O stop cobria a zona certinho e dava o alvo. Ou descendo barra, barra. Aí quem desceu um barra, barra, pega uma apontação absurda. Depois aqui embaixo. Zona de demanda. É um order block. Temos um embala-se antes. E aqui a gente tem a nossa compra. Quem comprou os 450 pontos. Tá? E a princípio é isso. Tem mais. Tiverem dúvidas, estou à disposição. senão... Um beijo na testa e até amanhã. Vamos lá, galera. Aproveitar os minutinhos aí. Quem quiser abrir o áudio só pra dizer que tá no gain também, pode ser. Não tem problema. Alguém saindo no stop aí, galera? Fala comigo. Eu saí no stop, Márcio. Bom dia, Edgar. Saiu no stop, Edgar? Na compra, na primeira compra daquela acumulação que teve ali no fundo. Pelo um minuto? No um minuto. Nessa região... É, nessa região que desceu aí às 11 horas, mais ou menos. Eu fiz a compra ali. Tu fez a compra aqui e botou teu stop? Não. Eu fiz a compra por volta das 11 horas da manhã. 11 horas? Mais pra frente. Aí. É, bem aí. Mas por que tu saí no stop? Eu coloquei no zero a zero, né? Daí ele me stopou. Tá, tu saiu negativo ou tu saiu zero a zero? Com 10 pontos. Negativo? Positivo. 10 pontos. Tá saindo positivo, então. É, 10 pontos. Eu não fiz essa compra ali depois, Márcio. porque eu achei que não tinha não tinha liquidez no meio ali. Essa compra que ele voltou depois de fazer o choke ali num minuto. Ah, aqui? Tu achou que ele não tinha liquidez? Pra ele. Não, mais pra frente. Aqui? Aí. Isso, essa eu não fiz porque eu considerei que não tinha liquidez nessa descida aí. Ah, sim. Entendi. Não tá saindo negativo é o que importa. Tá saindo 10 pontos positivos e tá ótimo. Mas tá bacana. Estamos positivos. Galera, então é isso aí. Até amanhã. Amanhã de manhã, 8 horas, a gente faz a revisão do dia como ele vai terminar, tá? Vocês estão vendo aí que o índice, ele tá ficando aqui dentro dessa lateralização. Tá? Então, tomem cuidado. se ele permanecer assim, o gráfico de 15 tá bem ruim, bem feio. Não gosto desse gráfico assim. Então, se eu puder dar uma sugestão pra vocês e valer de alguma coisa, encerrem o dia por hoje e vão estudar. Vão estudar. Amanhã tem mais mercado, amanhã de manhã a gente pode meter mais bronca aí. Tá? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até amanhã. Feito, Márcio. Feito, galera. Forte abraço pra todo mundo aí. Feito, Ed. Até.